Olá amigos do Partina TV, hoje eu estou aqui para falar sobre dois lançamentos de OfficeJet. Um lançamento de impressora e um lançamento de multifuncional. Trata-se dos modelos OfficeJet Pro 6.230, que é impressora, e o modelo OfficeJet Pro 6.830, que é multifuncional. Esses equipamentos é muito importante a gente entender aonde eles vão se encaixar. Eles não vão substituir nenhum equipamento anterior, eles se encaixam entre a Zink Advantage e as OfficeJets atuais. Ou seja, são OfficeJets de menor porte, porém que atende esse nicho de mercado que ficava carente com a Zink Advantage e tinha um equipamento muito grande quando se tratava de OfficeJet Pro, que nós já tínhamos no portfólio. O primeiro equipamento, que é uma impressora, é a 6.230. É um equipamento que tem duplex e wireless, estão bem completos. Outra coisa que é bem interessante, ele é um equipamento que você tem a tinta pigmentada, ou seja, aqueles problemas que as pessoas às vezes reclamam. Ah, imprimi, ainda não secou, demora para secar. Ou então imprimi, eu tenho que passar marca-texto e está manchando. Você não vai ter problema com isso. Então eu tenho impressão pigmentada, tinta pigmentada, na qual eu vou ter uma tinta de melhor qualidade ainda do que já são todas as tintas HP, na qual o cliente vai poder passar o marca-texto e não vai ter problema nenhum em manchar e nem estragar o seu marca-texto. E-print, como todo equipamento com wireless ou rede, você consegue fazer impressão via e-mail usando o e-print. E muito importante, quando você compara com o equipamento laser da concorrência, é um equipamento que economiza muito mais energia, equipamento que trabalha muito mais leve e você tem um custo página, principalmente em cor, muito interessante. Geralmente, quando o cliente vai comprar um equipamento para esse porte, comparado a esse porte, ele vai e compra uma laser mono. Ele perde a cor, então é um acessório, digamos, muito importante. Hoje nem mais é acessório, hoje é um benefício muito importante você poder imprimir colorido. Então você destaca muito mais o documento, destaca muito mais as mensagens. Então muitas vezes o escritório ou o seu cliente fica órfão da impressão colorida por optar por um equipamento barato. Então hoje ele vai ter um equipamento barato, de qualidade, um equipamento HP e que imprime colorido. Então as OfficeJets, elas são os equipamentos ideais para substituir as lasers de menor porte da concorrência. Aquelas lasers que geralmente são mais baratas, mas que não trazem muito benefício. Imprime mono só, gasta muita energia elétrica, o toner é caro. Então aqui você vai ter um custo página muito mais interessante. É impressora colorida, imprime colorido. No caso da multifuncional, copia colorido e é um equipamento muito mais completo. O outro equipamento que eu vou falar é a 6830. É a OfficeJet Pro 6830 que é multifuncional. Aí é mais completo ainda, cópia, digitalização, impressão, ok? É um equipamento que tem duplex, equipamento que tem wireless também, conexão sem fio. Então pode ser compartilhado sem problema nenhum no escritório ou até mesmo em casa, porque você tem um equipamento mais completo, ok? Também com a tinta pigmentada, ou seja, a tinta que você vai ter resistência, né? Quando precisar usar marca-texto ou alguma coisa do gênero, tá? Tela de touch, então uma tela também super fácil de manusear, super interativa, fácil para quem está entendendo, fácil para quem está manuseando. Às vezes a pessoa é mais leiga informática, não consegue ter tanta facilidade em configuração assim. O menu é super interativo, fácil no touch, isso facilita muito o processo, tá? Ambos os equipamentos que eu falei para vocês utilizam o cartucho 934 preto e o 935 cada cor, né? Cada colorido. Utilizam quatro cartuchos, ou seja, aqui eu já tenho cartuchos separados, preto, ciano, magenta e amarelo, ok? E tem a opção de cartucho normal, standard e cartucho XL, sendo o standard preto para 400 páginas e o XL preto para mil páginas, deixando o custo página lá embaixo e um equipamento muito mais barato para o usuário. Lembrando, com a opção de cor, com a opção mais completa do que as laser jets da concorrência. Fora isso, o cada cor também no XL vai te proporcionar 825 páginas, ou seja, um volume bem alto também para quem precisa imprimir cor nessa categoria de produto. Então, esses foram os lançamentos de equipamento OfficeJet, que ficam entre a linha DeskJet, a linha Inca de Vantage, e inicia-se assim a linha OfficeJet agora com esses dois modelos. Ok? Até a próxima e muito obrigado.